No tag de volta, galera, uma bomba, uma bomba agora, meia-noite, o Grêmio solta uma nota, na verdade o horário que o Grêmio soltou a nota, 11h40 da noite, Kalef, Paulo Kalef, vice-presidente de futebol do Grêmio, não é mais o vice, foi demitido, vamos falar sobre isso agora, neste momento eu vou explicar o porquê e como que isso aconteceu, mas antes quero lembrar para vocês aí, gurizada, da Golday Token Brasil, cara, o que é a Golday Token? Eu sei que tem muita gente aí que, às vezes tem uma graninha, quer investir, não sabe aonde investir, ou investe, investe errado, coloca numa poupança e não vê o dinheiro render, né, às vezes ah, vou botar na bolsa de valores, não sabe nem o que está fazendo lá, ou coloca achando que vai dar certo numa ação e não vê retorno, a Golday Token serve para ti, lá eles trabalham com mineração de ouros, diamantes, pedras preciosas e tu pode virar aí ó, um sócio deles, isso mesmo, vai lá, compra, compra dentro da Golday Token a sua parte e tu consegue lucrar todos os meses, todos os meses, e além disso, se tu chamar eles falando que vieram indicados pelo Noteg, tu ainda vai concorrer a prêmios, isso mesmo, iPhone, camisa do Grêmio e muito mais, além de já conseguir lucrar, né, fazendo as suas, os seus investimentos lá na Golday Token Brasil, vai lá, no primeiro link, no primeiro comentário, tem aí o WhatsApp deles, entrem em contato, que vocês com certeza vão se dar bem por lá, vão investir no lugar certo, uma empresa séria, que está no mercado aí há anos, e muita gente já está mudando de vida com a Golday Brasil, vai lá então e chama eles. Gurizado, o que aconteceu hoje foi uma coisa inacreditável, inacreditável, o Grêmio só, olha, começou até a piscar aqui o negócio, irmão, que que aí, eu juro que não foi eu que apertei nada aqui, só pra vocês terem mais, olha aí, piscou de novo, tô até ficando com medo, peraí, deu, pronto, pronto, meu Deus, deu, 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 deu o tilt aqui, ó, vamos lá, vamos primeiramente mostrar a nota do Grêmio, ah, meu Deus, a nota que o Grêmio lançou agora sobre Paulo Calef, o Grêmio comunica que Paulo Calef não é mais o vice de futebol do clube, desligamento ocorreu na noite desta quarta-feira, dia 28, o Grêmio futebol porto-alegrense comunica a saída do vice-presidente Paulo Calef, das funções no clube, a direção agradece o trabalho realizado por Calef desde o início da atual gestão, Antônio Brum assume a função de vice-presidente de futebol, é isso, o Calef foi demitido, tá, Noteg, mas por favor, o que aconteceu, por que isso? O Calef respondeu, né, não é respondeu, ele fez um tweet se explicando qual foi o real motivo, eu vou mostrar aqui pra vocês também o que foi dito por ele, por Paulo Calef, então ele falou o seguinte, boa noite, fui comunicado pelo senhor Alberto Guerra do meu desligamento por telefone a pouco, o motivo indicado foi eu ter me confrontado com a imprensa, retomo a minha condição de torcedor, agradeço a todos os colaboradores do CT, vocês são incríveis, honra, caráter e seriedade. São essas as palavras de Paulo Calef, que acabou sendo demitido por conta aí dos episódios que aconteceram referente, né, ao caso do Soares, onde ele confrontou a imprensa, como a gente já viu, já mostrou aqui, cara, tanto que quando eu fiz o react, eu até fiz uns gestos do tipo, caraca, velho, caraca, porque deu pra ver que ele foi na porrada ali com a imprensa, mas a gente, né, nós como torcedores e até também pessoas que estão na imprensa, cara, sinceramente, a gente achou que era algo que ia passar, mas no fim, o Grêmio tomou a medida que foi a demissão dele, porque não repercutiu legal, né, pra muitos, inclusive a própria ASEG, né, que é a Associação de Cronistas Gaúchos aí, eles lançaram nota, inclusive, repudiando a atitude do Calef, e aí o Calef foi confrontar a imprensa, e aí acabou sendo demitido. Esperamos aí que o Calef tenha sucesso, né, seja qual for, né, agora o próximo caminho que o Calef for seguir, e que o Antônio Brum assuma a vice-presidência de futebol, fazendo um ótimo trabalho pro nosso tricolor. É isso que a gente espera, agora, e vamos ver quais serão aí os próximos capítulos, inclusive a gente tá aguardando pra saber o desfecho aí de Soares, que aí, como eu trouxe um vídeo anterior, muito provável que ele ficará até o final do ano, e vamos aguardar pra que isso realmente aconteça. Ano que vem, ele tome aí a liberdade pra ir, pra onde ele quiser, se ele vai ficar, se ele vai sair, mas este ano a gente precisa do Soares até o final. Curzada, deixa o teu like, te inscreve no canal, chama a Golden Brasil, chama lá no WhatsApp, falem que vocês vieram pelo Noteg, que vocês vão ter aí um super, vão participar de super sorteios lá e ganhar, além de lucrar, né, com os minérios, vocês também podem ganhar prêmios. Vai lá, fala que vocês vieram pelo Noteg, tá aí o WhatsApp, tá no comentário, tá aqui na tela, é só chamar eles lá. Tamo junto? Aquele abraço pra todos, nos vemos no próximo vídeo, vídeo hoje super rápido, sem edição, só pra avisar vocês sobre essa baita notícia, essa bomba da noite. Valeu, um abraço, fui!